A Eucaristia é a oferenda do melhor de Deus, do melhor das coisas, do melhor de todos os alimentos, o melhor de todos os encontros. A Eucaristia é tudo isso, é algo para vivenciar, sentir, ver, mas sobretudo saborear. A palavra saborear não vem de saber, ela vem de sabor. Isto é saborear todas as experiências. Só entra em nós aquilo que passa pelos nossos sentidos, pelo gosto, pelo fato, pela audição. E a Eucaristia é o sacramento que eu posso tomar, engolir, comer. É se alimentar de um Deus, se alimentar do gosto de Deus, sentir o sabor da essência da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto